Boa noite, comissário. Harvey Dent não chegou em casa. É claro que não. O que você fez com ele? Eu? Eu estava aqui. Com quem o senhor deixou ele? Com o seu pessoal? Eu presumo, é claro, que eles ainda sejam o seu pessoal. E não do Maroni, não é? Fica deprimido, comissário, ao perceber seu profundo nível de solidão? O senhor se sente responsável pelo perigo que Harvey Dent corre no momento? Onde ele está? Que horas são? E que diferença faz? Bom, dependendo da hora, ele pode estar num lugar ou em vários. Se nós vamos jogar, então... Eu quero uma xícara de café. Ah, a história do tira bom, tira mal. Não mesmo. Nunca comece pela cabeça. A vítima fica tonta. Não pode sentir o... Viu? Você me queria. Eu estou aqui. Eu queria ver o que você faria. E olha, não me decepcionou. Deixou cinco pessoas morrerem. Depois, deixou Dent tomar o seu lugar. Até pra alguém como eu, é frieza. Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto pra ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Pra sempre. Então, por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu... Eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. se esquecem. É o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar. Quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. Onde está o Harvey? Você tem várias regras e acha que elas vão salvar você. Ele está no controle. Eu tenho uma regra. Então, é a regra que vai ter que quebrar pra saber a verdade. Que é? O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. E hoje, você vai ter que quebrar sua única regra. Estou pensando nisso. Faltam poucos minutos. Então, vai ter que entrar no meu joguinho se quiser salvar um deles. Deles? Sabe, por algum tempo, eu pensei que fosse mesmo o dente. Mas o jeito que você se jogou atrás dela... Ficou nervosinho? O Harvey sabe de você e a coelhinha dele? Onde estão eles? Matar é fazer uma escolha. Onde estão eles? A escolha entre uma vida ou outra. Seu amigo, o promotor público ou a noivinha arrecatada. Você não tem... Você não tem como me ameaçar. Nada a fazer com toda a sua força. Relaxa. Eu vou contar onde eles estão. Os dois estão. E o seu dilema é que você vai ter que escolher. Ele está na rua 52 250 e ela está na Avenida X, no Cícero.